E Lilica divulgando o show que papai Léo irá fazer. No começo parecia que não ia dar certo não. Mas aí depois a pequena Liz deu aquela moral para seu paizinho. Veja que fofura também ela contando para Lori como foi o seu final de semana na casa de vovó. Vamos convidar a galera para o show de papai hoje? Bora? Bora. Fala assim. Alô, Mari. Fala. Alô, Mari. Fala, pai. Alô, Mari. Papai está chegando. Fala. É, Mari. Mas eu estou chegando, viu? Paraíba. Alô, Mari. Fala, papai. É no tempo dela. Hoje tem show de gigante aí, Mari e Paraíba, pela primeira vez, né? É, mas a papinha, eu vou agoncar. Então fala, alô, Mari. Estou chegando. Fala. Alô, Mari. Coisa linda. Coisa linda. Você é uma coisa linda. Coisa linda. Alô, Mari. Alô, Mari. Estou chegando. Estou chegando. Como é, papai? Como é, papai? Alô, Mari. Alô, Mari. Estou chegando. Está chegando. Vem com gigante. Ei, filha. Alô, Mari. Alô, Mari. Estou chegando. Estou chegando. Beijo. Beijo. Até já. Até já. Aê. Acontece uma piratinha. Uau, uau. Gute. Você abriu o beijo em todo mundo, olha na cara de vovó? Gute, piratinha, Peppa. Peppa. Está de uma beijinha. Que linda. Uau, o dodô. O dodô de mamãe, né, mamãe? O dodô aqui, ó. O dodô. Mamãe está com o dodô aqui, né? Você dá um beijinho? Você dá um beijinho? Mãe, você é bolinha do cebão. Você dá uma bolinha do cebão? Peraí, lá. Calma, vê que falou. Lindo. Você dá um beijinho? Ah, um beijinho, né, mamãe? Um beijinho. Cadê o marizinho? Cadê o marizinho? Marizinho? Marizinho. Cadê o marizinho? Vai ser muito bom, né? Ele está muito carinhozinho, né? É isso. Tchau, você trata de um beijinho. Muito obrigado. Obrigado.